Na hora que tem essa posse de bola. Outro detalhe é o seguinte, o Donizete, não dá para ele ficar acompanhando o Juninho Paulista porque ele não tem a mesma velocidade, é uma outra sintonia. E o que acontece? O Juninho puxa o Donizete, está puxando o Donizete para fora, dali da zona onde ele atua mais, que é na frente da zaga. Com isso, quem penetra por ali é o outro Juninho, é o pernambucano, quer dizer, que está sempre livre de marcação por aquele setor. Clebson, Jorginho. Está aí o Juninho Paulista, buscando o jogo, encarando a marcação. A marcação agora é o Rodrigo. Toque de calcanhar para o Clebson, Sorinho faz a proteção. Torcedor cada vez mais fantasiado nos estádios. Temos de tudo hoje aqui no Mineirão. Zero para o Cruzeiro, zero para o Vasco no primeiro jogo, 2x2 no Rio de Janeiro. Jackson. Conseguiu um ótimo drible. Ricardinho. Giovani com espaço, ele arrisca o chute cruzado. Juninho tira. Giovani está livre aqui na direita. Está bem aberto o Giovani. Donizete. Sérgio Manuel. Sorinho impediu na esquerda. Sérgio Manuel tentou o chute, impedimento do Fábio Júnior. Cerdeira. É, o impedimento foi bem assinalado e o Godoy agora corretamente deixou o jogo prosseguir, porque a bola sobrou na frente para o Euler no contra-ataque. Falta agora do Jackson. Você reviu a falta em cima do Euler. Temos quase 18 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Mineirão. Zero a zero, Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco são as semifinais da Copa João Avelange. Fiz agora o jogo do Seguinte. Está bem, está bem, está bem no jogo, Godoy. Está bem. Grande, grande incentivo aí. Jorginho. Clebson. Jorginho. Jorginho Paulista. O Mário fica na entrada da área. Até agora pouco tocou na bola o baixinho. Fiz quase 19 minutos no primeiro campo. Juninho. O Seguinte queria uma falta. Vem o Vasco com o Juninho. Não conseguiu travar a bola. Juninho Paulista caiu. Agora houve a falta no Juninho Paulista, não marcado pelo Godoy. Cris faz um lançamento longo. Pelo visto, Jorginho, no esquema do Joel, o Nasa joga praticamente como um terceiro zagueiro mais uma vez aqui pela esquerda. É isso aí. Para que ele tenha sempre um jogador na sobra. Você vê que dificilmente o Nasa se apresenta como homem de organização. Ele está sempre pegando aquele jogador que vem um pouco mais de trás, já que o Fábio está enfiado dentro da área. E esse homem é normalmente o Giovani. Ele faz quase que uma marcação homem a homem no Giovani, para que tenha uma sobra. Ou do Baiano, ou então do Edivano. Sérgio Manuel arriscando de longe. Tiro de meta para Elton. Copa João Avelange. Semifinais no primeiro jogo. Deu empate. Dois para o Vasco, dois para o Cruzeiro. Hoje 0 a 0 aqui no Mineirão. Temos quase 20 minutos. Até agora nenhuma chance clara de gol. Nenhum lance em real. Perigo, tivemos aquela jogada ali da bola dividida do Elton com o Fábio Júnior. É, mas é um bom jogo, viu Luiz? Porque as duas equipes, mesmo o Cruzeiro com a vantagem que tem, o Cruzeiro está saindo para o jogo. E isso está dando possibilidade no Vasco também. Você está vendo onde é que o Juninho está vindo buscar a bola? Com isso ele abre o espaço lá para a entrada dos jogadores, que fica um buraco ali pelo meio. Bela antecipação do Cris. Juninho Paulista dividiu o jogo perigoso. Juninho Paulista é pequenininho, mas divide com muita vontade em Cerveira. Jogo perigoso do Cris. É, na verdade, eu entendo até que esse não foi um jogo perigoso. Foi uma falta, realmente foi uma sola. Deveria ser tiro direto. Mas o Godoy optou por dar um lance, um tiro livre, indireto, a meu ver, erradamente. Torcedor buscando o melhor ângulo. E no Sport TV você tem todas as imagens, todos os detalhes. Zero Cruzeiro, zero Vasco aqui no Mineirão. Júnior Baiano soltou a bomba, a bola desviou, escanteio para o Vasco. O Jair Santana aproveitou antes da cobrança da falta, chamou o meio-campo Jardim e disse o seguinte. Já contei três, três chutes do Manuel de fora. Cuidado, né? Todos os detalhes do Vasco com o Bruno Volosha, as notícias do Cruzeiro. Você acompanha com o Flávio Júnior. Vasco marcou 47 gols. Apenas dois de cabeça nesta Copa João Avelange. Cobrança de escantilho na direção da pequena área. Partida com 13 passes errados, 9 do Vasco. Jackson também em grande forma, um jogador de talento, de habilidade. Giovani. Nós temos grandes jogadores em campo. Sem dúvida, dois dos melhores times do Brasil. Olha, Luiz, muito preocupado agora, nesse lance, depois da cobrança de escanteio. O João reclamou muito dos jogadores de meio-campo, dizendo para, para, para o jogo, porque os dois lagueiros do Vasco, tanto o Baiano como o Divã, ainda voltavam na cobrança de escanteio. E assim como o Fabiano, o Jackson deve ser outro jogador adquirido pelo Cruzeiro para a próxima temporada em definitivo. O Cruzeiro vai pagar 3 milhões e meio de reais no passo do jogador junto ao Palmeiras. Ótima jogada. Fábio Júnior. Visão de jogo, a inversão, Elton está batendo essa bola, vinha para o Giovani. Muito esperto, Elton. Muita tensão no jogo, uma saída perfeita. Você vê que ele sai bem além da linha da pequena área. Isso mostra que ele está realmente ligado no jogo. Eu lê. Clebson. De novo, eu lê. Esse é velho conhecido da torcida mineira. Desceu muito bem no América antes de ir para o São Paulo. Depois jogou no Atlético. Juninho. Jorginho. Vai para Jorginho, Paulista. O Mário fica ali, flutuando na entrada da grande área. Vem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Falta marcada no Jorginho. Foi uma falta do Ricardinho no Jorginho, bem marcada pelo Godoy. Foi o joelho dele que bateu na perna do Jorginho. Não pareceu ser intencional. Está sentindo ali o Jorginho. Aí está o Oscar Roberto Godoy. Você vê na imagem o jogador do Vasco mancando. Você quer ver se machucou ou não machucou? Toca a bola para ele. Pelo instante, a dor desaparece. A bola pegou nas costas do Júnior Baiano. Giovanni. Jackson. Sérgio Manuel se apresenta pelo meio. Sorim pela esquerda. Sérgio Manuel. Vai para Sorim. 23 minutos no primeiro tempo. Zero Cruzeiro, zero Vasco. Está aí correndo normalmente Jorginho. Exatamente. Juninho Paulista. Caiu no meio de dois. Pediu a falta. Ela foi marcada pelo Godoy. O Godoy está acustando um pouco a sinalizar a marcação da falta. Enfim, fazer um gesto mais contundente. E está confundindo os jogadores e a todos nós. Romário. Jorginho pode até arriscar o chute. Ele tenta de longe. Júnior Baiano. 64 gols na temporada com a camisa do Vasco. 71 gols na seleção. 71 gols em um ano. É uma marca bem expressiva, não é, Luiz? Mostrando que realmente o ano de 2000. O Romário foi um ano excelente. Apesar de certas desconfianças em relação à idade. Mas eu acho que esses números mostram realmente a produção dele durante o ano. E levando-se em todos os gols que ele fez desde os tempos de onaria. O Romário já tem 762 gols em toda a carreira. E agora, Jorginho Paulista vai receber o cartão amarelo. Certeira. É um cartão amarelo bem aplicado. Foi uma falta violenta do Jorginho Paulista. Terceiro cartão amarelo do jogo. Receberam cartões Jorginho e Jorginho Paulista do Vasco. E Ricardinho do primeiro minuto de jogo. Está aí o Jorginho Paulista que recebeu o cartão que você confirma. Jorginho Paulista do Vasco.